Música Cristo bom pastor, saimodelo baucunain mundunian Bibi atan diak saraniamoris baibibi sira Ukunain diak saraniamoris baaniam povu sira Ato retang solo Malu karenain noronanain sira rotu Ma Cristo hadomi Hamutugia programa, haburas vida espiritual Ia kanal Jemen TV Ato atan hau hakarak Partir a refeção nidane Liga o Cristo bom pastor, saimodelo baucunain mundunian E o liu itaniarain timor-leste Malu karenain noronanain sira Ato tunun malu, hodi halau didiak Elisao neve sir halau iha loron Ruanuloresinida fulan maio Neve mai, mai ita hanoin hamutu Hanoin uitoan konabam moris Iha ukun, ou sentido ukun O partido político Neve lori ita bahalau ukun E politik e dan eveloso digno Respeito no domen Ba partir o ser selo Ato eleição politika Sa iduni hanesan Festa democracia Nune, hobibankmanekne Nudar tempo oportunu Maita srani, hodi reflete, hodi hafon filafalli Ita ideidak ninia knar Responsabilidade Hanesan srani, hanesan professore e professora Hanesan doutor, doutora Hanesan infermero e infermera Hanesan polícia ou militar Hanesan joven e adolescente e kikwan Hanesan nailulik, hanesan madre Hanesan bruder, hanesan estudante Hanesan cidadão dia Hanesan católico Hanesan timoroan Hanesan inanaman Ia morris familia nian Liuliu Hanesan Ukunayne lider Neveatubauukun E bali Povo norai timor-leste Maluxira Knart hotu nevetasimu No halau Ia morris amutu Nihalaran Nenudar vocação Nevetasimu simaromag Hodi usa Ato servir malu Tanto morris Hanesan povo Baibain e lider Hotu hotu simu knar Ia morris Nudar lider Hodi Lidera morris Família nian Hanesan aman Lidera comunidade Hanesan Pastor Ou Creda nian Hanesan pastor Lidera morris Grupo e organização Nudar chefe Lidera morris nação nian Nudar o kunain Ato lidera morris Samoto Que é sociedade Creda na nação Sai morris Danneve Unidos Próspero Desenvolvido Ia aspetu hotu morris nian Precisa tebes modelo Morris Lider diak Neve imita carácter Bibiatan diak Significa Liderneve imita carácter Bibiatan diak Mas Liderneve conhece Nia bibisira Nia condição morris Lata catilum Ba bibisira Nihaleri Lata catfuam Ba bibisira Nia sofrimento Nia situação difícil Orienta Nia bibisira Nia bibisira Nia bibisira Nia bibisira que nos chamam de Deus, que nos chamam de Deus, que nos chamam de Deus, que nos chamam de responsabilidade, que nos chamam de honestidade, que nos chamam de justiça. Liga ao Antigo Testamento, o símbolo de Bibiá, que nos chamam de Israel, que nos chamam de Moisés e David, que nos chamam de Bibiá para o povo. O símbolo de Bibiá e o Antigo Testamento, é o modelo de Jesus Cristo, que nos chamam de geodes, 1 João Bible, 1 João 4, 1 João 3, 13 Age, 15 15 17 18 Aplica o sentido do evangelho do meu bom pastor para a realidade que morre nessa família e que morre nessa nação. Aplica o sentido do evangelho do evangelho, a partir de uma observação, e que morrer em outros países e que morrerá. A CIDADE NO BRASIL O Programa Vida Espiritual 1. 2. 3. 4. 5. 8. 12. 12. 12. Jesus Cristo, bom pastor. 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 Jesus Cristo, bom pastor.